Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Luana. E o meu é Carol. E nós somos do canal Tio Girls. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E aproveite e se inscreva. E deixe seu like. No vídeo de hoje é mais um da série Respondendo Perguntas, né? Que a gente deixou a caixinha de perguntas lá no Insta. E vocês... Não sei. E vocês perguntaram. Então a gente vai responder agora. É, vocês adoram esse vídeo de perguntas, né? Primeira pergunta é da Rafinha Underline Fernandes08. Um beijo, Rafinha. Qual o signo de vocês? Libra. Peixes. Eu faço aniversário dia 14 de março. E eu 18 de outubro. Da Underline Aninha.Dieter. Dieter? Acho que é assim. Desculpa se a gente falou errado, tá? Beijo. Beijo. Qual o país que vocês querem conhecer? Estados Unidos. Eu em Estados Unidos e Canadá também. Eu queria muito pra Canadá. É verdade. Toronto. Imagina a gente lá em Toronto. Ai, ai, coitada. É que sonho. É. Vamos lá, próxima pergunta. Quem é a sua inspiração? Nossa família. É, eu acho que é a nossa inspiração. A gente responde as perguntas nos stories também. É. Inclusive, se você não segue a gente, segue lá. O Insta tá aqui embaixo. E venha ser um seguidor fiel. É. Tá bom? E a gente faz várias lives. Verdade. Então, a gente respondeu nas stories também, mas eu não lembro se foi ela que perguntou. Mas, enfim, nossa maior inspiração acho que é a nossa família, né? Acho que tem que ser a nossa base de tudo. É, que você também tá nos apoiando. Qual série e qual música preferida do momento? A série do momento, ela tá de papel, né? É uma série que a gente acabou de olhar agora e estamos muito chocadas com o final. E pra mim é estrangentinhos que eu chorei, infelizmente. Que eu, nossa, fiquei decepcionada também. Meus sentimentos. Aquelas notas. E a música do momento. Gente, assim, é muito difícil quando pedem música do momento. Porque, ou música preferida. A gente não tem música preferida. É muito complicado. Porque assim, ó, a gente tá num momento agora de invocada da Ludmilla. Brisa da Isa, né? Ioyo. A gente tá com essas músicas mais assim, sabe? Take my heart, I don't want that hurt. Essas músicas assim, gente. Bem complicado. Então, não sei, escolher uma só. A Lucy, uma amiga nossa. O que vocês iriam me falar se eu estivesse à beira da morte? Beijo. Não lembro. O que vocês falaram se eu estivesse à beira da morte? Beijo. Não, eu não falaria isso. Só tô mandando um beijo. Agora entendi. Não, gente. Só tô falando, tá? Beijo, Lucy. E a gente não te mandaria um beijo. Olha, Lucy. Eu acho que... Ai, gente. Ai, não sei. Ai, a Lucy sabe quanto tá especial pra gente. Uma amiga muito, muito especial. E vocês sempre pedem, né? Vocês viram amigas de fãs. A gente vira amiga de todas as nossas fãs. A Lucy era uma fã muito, muito tempo da época, porque a carola dela era pequena. E agora a gente virou amigas. Ela vem aqui em casa. Vinha, né? Porque ela tá levando uma visita pra gente faz tempo. É complicado, porque tu sabe que tem muito especial pra nós. A gente te ama demais, demais, demais. E a gente não te imagina à beira da morte. Porque... Ai, tem muito especial pra gente, Lucy. Então, não gosto nem de pensar nisso. Essa foi uma pergunta muito ruim de responder. Tá bom, Lucy L. Malman? Beijo. Tá bom, Lucy L. Malman? Então, para de pensar besteira e venha ver a gente. Vocês brigam muito? Não. Sim. Não, não é tanto. Sim, a gente briga toda hora, Carol. Sim, mas por coisas besteiras. Mas a gente briga. A gente briga toda hora, né? Fala sério. Não. Fala sério. Não. Responde no teu coração. Sim! Sim! Gente, a gente briga toda hora. Mas é briga saudável. Eu juro. Tipo, porque... Vamos supor. Carol, vem fazer isso. Agora não. Vem, Carol! É, tipo... Tipo assim, sabe? Essas coisas assim. Mas a gente briga toda hora. Mas é uma briga saudável. É, mas é besteira, sabe? Por besteira mesmo. Tipo, a gente briga. Mas logo, um minuto depois, a gente tá se amando. É bem coisa de irmãs, gente. Tipo, bem coisa de irmãs. A gente briga toda hora, assim. Se você tem irmã, comenta aqui embaixo se é assim também. É, vocês brigam, mas se amam e não vivem uma sem a outra. Porque é assim, tá, gente? Irmão, irmã, todo mundo faz. Ó, a Carol sempre fica falando. Gente, minha mão é muito grande. Tipo, ninguém falou nada do nada. Ela tá num círculo de amigos. Minha mão é grande. Tipo... Aí o menino foi encostar em mim, assim, né? Tipo, mas ele não me bateu. Porque ele tava jogando futebol. Ela falou, tu não bate na minha irmã. Tu não encosta nela. Então, meu goleiro, eles estavam lá no outro lado. Eu, tu não encosta na minha irmã. Ela começou a gritar, o menino. Ficou tipo assim. Foi muito engraçado. Mas é assim, gente. Coisa de irmãs. A Carol pensa em fazer festa de 15 anos? Cara, eu juro que eu não sei. Eu acho que eu quero viagem. Eu não sei ainda. A gente nem sabe que dia é hoje, na real, né? Tipo assim, eu sempre paro pra pensar nisso. Mas eu sou muito indecisa, como muita gente sabe. E eu juro que eu não sei. Porque se for festa, ia ser muito legal. Mas se for viagem... Já qual louco? É que eu não sei. Quem sabe? Cara, eu juro que eu não sei. Porque eu sou muito indecisa. Mas acho que viagem. Então, beijo, Bruna. Beijo. Uma borracha pra apagar o passado ou um lápis pra escrever o futuro? Um lápis. Pra escrever o futuro. É ruim os dois, né? Porque, tipo, se tu apagar o passado... Tu não... Porque, infelizmente, o ano que a gente aprende é com o passado que a gente aprende. É, e também o passado fez a gente tornar quem é hoje. Quem a gente é hoje. Mas escrever o futuro também é ruim, né? Se apagar o passado... Porque, tipo, eu... Que é o caráter da pessoa. É. Exatamente. Se eu apagar várias coisas que eu fiz de errado, eu não sou mais uma pessoa. Não é mais uma pessoa. Eu vou voltar. É verdade. Porque, tipo, se eu apagar quando eu era miss, eu não ia conhecer a Lu. É verdade. Não tem como apagar o passado, gente. Mas escrever o futuro também é complicado, né? Mas entre os dois, escrever o futuro. Pois é. Beijo, Nath. Beijo. Então, vocês querem fazer faculdade de quê? Eu fiz de processos gerenciais, mas eu ainda quero muito, muito, muito fazer psicologia. Não pros outros, mas pra mim, né? Pra mim. Eu acho legal essa área. E eu quero fazer faculdade de fotografia. Porque a Lu sabe, eu amo tirar foto. Sempre a Lu tá tentada dentro. Quando lhe convém. Quando lhe convém. Às vezes ela é muito chata. Às vezes a gente fala, cara, eu tiro uma foto. E ela... Por isso que eu disse, quando lhe convém. Não, mas eu sempre gostei de tirar foto. Às vezes a Lu tá deitada. Posso tirar uma foto? Não, Carol. Por favor. Não, Carol. Só deixa eu te mostrar. Tá bom. Daí eu mostro, tipo, ela pode estar assim na foto. Daí ela, tira outra. É sempre assim no Parque do Jique, principalmente. Quando a gente tá deitada. É sempre assim no Parque do Jique. É em casa também. Eu quero fazer faculdade de medicina. Óbvio. Se vocês pudessem ter um superpoder. Qual seria? Eu acho que... Eu acho que eu queria ser invisível. Ou voar. Voar, voar, voar. Eu acho que lê mentes. Vale, lê mentes. Muitas vezes eu falo uma coisa pra Lu e ela... Ah, que legal. Mas na mente pode estar, tipo, Nossa, que saco isso. Tipo, eu queria ler pra saber aqui que a pessoa tá realmente pensando. Ah, mas eu sempre falo que saco, não acho saco. Ainda mais pra ti. Tá, mas dentro de ti ainda é óbvio que tu vai falar a verdade pra mim. Tipo, assim... A gente vive de uma coisa. Parece, ó. O superpoder que eu quero ter é ser o homem elástico. Nossa, ainda mais o Ernesto, né? É. Vamos lá, próxima pergunta. Vocês se consideram famosas? Óbvio que não, gente. Meu Deus do céu. Vocês sempre... Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Pois é, eu acho. Fico pensando, sabe quem é famosa pra mim? Quem faz novela? Felipe Neto. Tipo, vocês iam ter mais grande, a gente não é famosa. Tipo, vocês ficam falando, Ah, é que... Vamos por aí, pediram pra nós nas perguntinhas no Insta. Vocês já encontraram fãs na rua pedir pra tirar foto? Sim, óbvio que a gente já encontrou. Mas, tipo, nem por isso. Torna a gente famosa. Longe disso, nada a ver. Então, às vezes, vocês têm umas ideias que, né? Eu fico pensando, meu Deus. As melhores pessoas que conheceram nesse ano. Ana Júlia. Beijo, lindona. Eu acho que foi todos fãs, porque a gente conheceu a maioria esse ano. A maioria dos fãs de conhecer esse ano. Então, nossos fãs que sempre encontram a gente, vocês são maravilhosos. Quem mais te conhece esse ano? A Prof também. A Prof Kélia, de Zumba. Que a gente ama. Ai, eu acredito assim, ó. Eu sou da teoria que... Vamos ver se vocês me entendem, tá? Refletem isso que eu vou falar pra vocês agora e comentem aqui embaixo se vocês pensam assim também. Eu acredito que a gente nunca conhece alguém por acaso. Tipo, se eu conheci, vamos supor, até um fã ou, sei lá, uma pessoa, por um acaso eu conheci ela. Isso é fato. A gente nunca sabe quando uma pessoa vai sair da nossa vida. Então, eu acho que você tem que aproveitar o momento que você tem agora com ela. Eu nunca sei quando, por exemplo, a Carol vai sair da minha vida. Então, deixa eu aproveitar o momento que eu tenho com ela agora. Eu conheci, vamos supor, a Carol ontem. Aí, eu tô curtindo. Nossa, a Carol é muito legal. A gente tá dando altas risadas. Então, vamos aproveitar hoje. Porque eu nunca sei quando ela vai sair da minha vida. Então, vamos aproveitar hoje. Sem se preocupar com amanhã. Eu sou dessa opinião. Se ela me magoar mais tarde, me magoa. Fazer o quê? A gente se magoa todos os dias. Faz parte da vida, entendeu? Mas, enfim. Eu sou dessa teoria. Se você concorda, coloque aqui nos comentários. Eu quero ver se você concorda comigo. O que vocês têm sobrenome diferente? Ana e Júlia, de novo. Beijo, Aninha. Gente, olha só. Todo mundo pede isso, tá? Mas, assim, ó. Então, Ana e Júlia, assim, ó. Falta um passo pra você ser uma seguidora fiel. É. Falta um passo. Eu quero que os nossos seguidores fiéis comentem aqui, tá bom? Eu sou seguidor fiel. Eu sei quem são os fiéis. Tá? A gente fez um vídeo aqui no nosso canal explicando se a gente era irmã ou não era. Eu e a Carol não somos irmãs de sangue. Mas sim, de coração. Exatamente. Tanto é que todo mundo que pergunta e fala, ah, vocês são irmãs... Irmões. Botei isso pra minha irmã? Sim, nós somos irmãs. A gente responde isso porque a gente se considera irmã e a gente tem uma consideração muito grande uma pela outra. Mas nós não somos irmãs de sangue. Eu tenho a minha família, a Carol tem a dela e junto formamos uma grande família. Que fofo. Você já sabe o que o professor vão querer seguir no nosso fã clube. Beijo. Beijo. Two Girls Underline Edits. É muito bom. Vamos lá. Certo. E deixa eu ver. Ah, eu não sei, gente. Eu quero ser fotógrafa ou ter um pet shop. É, eu acho que eu vou continuar no lugar da avó. Porque a avó já tá ficando velha, né? Coitada da avó. Ela disse que é pra mim assumir a agenda dela. E eu assumo a agenda dela, eu acho. Uma viagem dos sonhos. Pra Nicole. Um beijo, Nicole. Uma viagem dos sonhos. Juntas a gente quer muito ir pros Estados Unidos, né? É, muito. Muito. A gente quer muito pra lá. Uma viagem dos sonhos também em Canadá, né? Canadá deve ser lindo demais. E Japão. A gente tá falando. Japão também vai ser legal. Nossa, imagina aí pra gente. Não, mas é que a gente nunca comentou sobre Japão. Tipo, eu quero ser bombeira. Pathy Santana. Eu já li várias perguntas dela, tá? Mas eu vou mandar um beijo pra ela. Porque ela sempre interage conosco. Vocês são ricas, né? Sim, gente. Nós somos ricos, tá? Sim, muito ricas. A gente é rica. Não são. A gente é rica principalmente de amor. De amor. Nossa. Isso a gente é muito rico. De amor. De carinho. Principalmente também, né? De afeto. De respeito. Nós somos ricas dessas coisas. De saúde. Graças a Deus. Então, nós somos ricos sim. Diz tudo que eu falei pra vocês. De coisas que o dinheiro não pode comprar. É, porque o dinheiro é o que menos importa. O dinheiro é uma consequência, gente. Como eu tava falando, dinheiro é uma consequência. Óbvio que a gente precisa de dinheiro pra comer. Pra se vestir. Isso é óbvio. Isso é fato. Como eu disse. É uma consequência. Mas dinheiro não é tudo. Tem pessoas ricas que sofrem muito mais do que pessoas pobres. Ou tipo, pessoas que não têm muitas condições de vida. Então, por isso que eu digo. Se você tem uma família, uma casa, amigos, já agradeça. Seja eternamente grato por isso. Porque é isso que importa. Isso que importa. Então, no mundo que a gente vive. Não eu e a Carol. Não tô generalizando. No mundo que nós vivemos. Os bens materiais estão sendo cada vez mais colocados em primeiro lugar. Isso é totalmente errado. E vocês têm que dar valor primeiro à vida de vocês. À família, amigos, à casa que vocês moram. Tudo. Tudo isso vem antes do dinheiro. Isso é muito, muito, muito importante. E eu acho que cada um deveria dar valor um pouquinho mais pra isso. E menos valor pro dinheiro, pro bem material. Porque com certeza você seria muito mais feliz. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? A gente sabe que vocês amam esse tipo de vídeo. Então, por isso que a gente trouxe. Então, a gente tenta pegar as perguntas que nem sempre fazem, tá? É. Porque as perguntas são sempre as mesmas. Então, tipo, né? Mas se você tem alguma pergunta diferente, siga a gente no Instagram. Deixe lá que é por lá que a gente tira as perguntas de vocês, tá bom? Então, um beijo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.